E se eu lhe contar que amo MOBAs, seja Dota, League of Legends, Smite, ROM, mas eu odeio jogar. Um dos jogos que eu mais amava devagar se tornou aquilo que aos poucos estava me deixando louco. O jogo que podia me dar horas de diversão por dias aos poucos se tornou algo que me fazia questionar. Por que eu ainda jogo, mas nunca parei de jogar? Einstein uma vez disse, insanidade é fazer a mesma coisa várias e várias vezes e esperar que os resultados mudem. Entende? Por um longo tempo eu acreditei que as minhas ações na comunidade teriam um efeito borboleta alcançando assim todos os outros jogadores. Mas nunca chegamos a isso. No momento em que baixamos o jogo e escolhemos um nome para jogar, mas sabíamos que seríamos colocados em um mundo que iria fazer com que se sentíssemos como se estivéssemos passando por emoções. Nenhum de nós sabia que quando começássemos a nossa primeira partida, e eu sei que você se lembra, eu sei que consegue se lembrar disso, o quanto aquela partida começou e fez algo aparecer, algo melhor dentro de nós, que agora que desejávamos vencer, a vitória era algo que queríamos, algo que passávamos a noite para conseguir. O jogo era bonito, mágico e apenas acontece que não existia nenhum meta. Nenhum tipo de time que fosse melhor, pois todo jogador era inocente, e nós não sabíamos a diferença de quem usava dano físico ou dano mágico, então diariamente víamos pessoas falhando por estarem tentando fazer um mago carrier, mas nós não ligávamos. Isso nós podíamos ignorar, porque estávamos muito ocupados tentando pegar aquele item de maior ataque, ou qualquer outra coisa que quiséssemos comprar. E como resultado, eles fidavam, nós fidávamos, mas de alguma forma, eventualmente, depois do que parecia ter durado uma eternidade, nós conseguimos aquela nossa primeira vitória. E ela fez tudo isso valer a pena. Toda a frustração, toda a falta de comunicação, às vezes que perdemos a paciência, não importava, pois aquela vitória era um momento definitivo que provava que nós tínhamos melhorado. E salvamos alguns vestícios disso. Nós chegamos ao topo de alguma forma. Nada podia nos parar. A batalha estava vencida. Isso estava acabado. Feito. Nós éramos tão felizes. Mas dentro desse difícil caminho, foi onde tudo começou. Até mesmo agora, eu não consigo engolir isso. Eu não sei aonde começamos a errar, mas sei que em algum lugar na linha, nós decidimos que conseguir uma vitória era mais importante do que nossos companheiros. Jogar esse jogo deixou de ser uma luta por melhorar e passou a ser uma desculpa para o abuso. E quando foi decidido, o quem era realmente melhor? Como se nunca tivéssemos cometido o mesmo erro ao tentar jogar fora do meta. E ao invés de mostrarmos um pouco de paciência, nós o enchemos de ódio. Agora, sempre que vejo um jogador xingando, brigando com outro, eu sinto meu coração se quebrar. Pois eu sei que essa pessoa que consideramos tóxicas, fomos nós quem criamos. Eu odeio isso. E realmente, eu não consigo encontrar um único jogo em que pessoas tratem umas as outras decentemente. E me enoja apenas de ver pessoas brigando, apenas porque alguém não concordou com algo. Eu já tinha 5 inimigos no outro time. Por que eu tenho que lidar com mais 4 inimigos no meu time? Só porque em uma luta eu errei uma skill? As pessoas tratam essa comunidade como se não fossem parte dela. Mas nós somos. Não tem como esconder isso. Se MOBAS fossem uma coisa viva, nós teremos destruído ela. Isso precisa parar. Agora mesmo, eu estou dando um salto inicial. Eu amo MOBAS. Mas odeio jogá-los. Você quer uma razão para mudar? Escolha uma. A minha razão é de que quero aquele sentimento de volta. Aquele sentimento de estar em uma partida com completos estranhos. Mas vê-los como iguais. Então vamos trazer isso de volta? Eu sinto saudades disso. Você precisa ser a mudança. Que você quer ver no mundo. Então mude. Mude agora. Bom galera. Esse daqui é um extra. Após terminar do vídeo ali. ter tido alguns detalhes. Eu tirei esse vídeo. De uma página. Eu simplesmente dublei. Eu sinto muito se ficou um pouco lido. O texto e tudo mais. Mas espero que eu tenha deixado aí. Alguma referência. Para o pessoal aí. Ser mais paciente. E jogar com companheiros. Pela diversão. E não transmitir esse ódio gratuito. Certo? Obrigado. Se você gostou. Dê um like. Compartilhe nas mídias sociais. Espero que a dublagem não tenha ficado tão ruim. Eu gravei várias vezes. Obrigado. E até o próximo vídeo. E fui.